Tchau, negatze! É, eles estão até casa, é, em Miracomando. Enquanto vocês vivem em casa, a gente aqui no Centro Cultural Italiano está desenvolvendo uma série de atividades, de aulas à distância, de aulas ao vivo, para que vocês possam ter contato com a cultura italiana, mesmo nesse período de quarentena. Vocês continuem em casa, não saiam daí, cuidem bem dos seus entes queridos, da sua família, enquanto a gente aqui trabalha, com todo o cuidado, para poder proporcionar a vocês um conteúdo de italiano, de ótima qualidade. Estamos aprendendo ainda a manusear certas tecnologias, mas em breve a gente vai já ter os primeiros resultados desse trabalho. Para restate a casa e vedrete que tudo a fine andrà bene. Tá bene, Miracomando. Te vediamo presto, coraggio e forza! Te la faremo!